Ó, esse é meu quarto. Tá meio bagunçado, mas é o meu quarto. Olha isso, gente. Oi, eu vou fazer umas fotos aqui pra vocês verem. Olha isso. Eu vou fazer umas fotos aqui. Obrigado. Obrigado. Meu Deus, eu tô entregue. Que horas são aí no Brasil? Olha esse aqui, gente. Seis horas da tarde. Quando eu falo desse quarto, se não é o quarto mais lindo do mundo. Eu não entendi colocar as artes no quarto de lá e os assessores aqui. Ô, Gu. Faltou você aqui. Fim no quê? Nós somos do mesmo jeito, só... Olha, vou te falar, Gu. Sei amar isso aqui em sua cara. Não tem base. Olha. Tem que respeitar, viu? Olha que jeito que eu tô. Ah, fazia tempo que eu não ficava assim, ó. Sabe aquele... Amanhã eu vou fazer as fotos aqui pra vocês verem. Tirar as fotos aqui do meu quarto. Amanhã nós vamos na neve, vamos esquiar. Tá? Então, tá. Só entrei aqui pra... Ainda não esquriamos, não, gente. Nós ficamos em dois hotéis maravilhosos. O segundo hotel que a gente tá aqui. Olha... De pirar o cabeção, viu? A Itália é realmente um dos lugares mais lindos do mundo. E... Dos melhores que tem pra descansar. Tô amando a Europa. Hoje já tomamos todos... No hotel, meu Deus. O hotel aqui é tão fino que a gente tem que tomar cuidado pra falar, né, Paulinho? Hã? Nós levamos um esporro hoje que a gente tava falando alto. Porque a gente não sabe se comportar. Tem que falar baixo, tem que falar assim. As pessoas não mais conversam assim. Nós estamos aprendendo a conversar. Tô tentando tirar minha mala ali. Eu e meu namorado imaginário que não abriu a champanhe. Olha lá, alto aqui, é feio. Olha lá, ó. O champanhe ficou do mesmo jeito. Pra vocês verem que eu realmente tô sozinha no quartas. Tá achando bom, viu? Tá achando ruim, não. Ficar sozinha na viagem. Mas se aparecer um italiano até lá... Os prátios... Ai... Gente, ele é todo de madeira o quarto. Olha esse aqui. Você viu essa árvore feita aqui? Nossa, mas não dá pra ficar com cola, não. Então tá. Paulinha, fecha a porta aí. Eu vou te trancar do lado de fora, hein? Pelo amor de Deus. Pô, vai descer lá na igrejinha. Eu vou assistir aqui de cima. Pra descer todo santa... Quem que vai descer? Pra voltar, minha filha. Quem que vai na igrejinha? Pra descer lá na igrejinha. Vai dar uma foto de ar tão grande. Aqui não tem sabor. Beijo, gente. Férias... É sobre isso. Essa é a sensação. Beijo. Tchau, tchau.